Ah, caiu aqui no meu canal porque está estudando para o Enem, em cima da hora, de repente está tendo que poupar tempo e quer em um minuto receber duas dicas bacanas de geometria plana que podem te ajudar a acertar duas ou mais questões do Enem. Fechou, vem no lugar certo. Sou o professor Rafa Jesus, do canal Tá Lembrando. Pode me seguir aí no Instagram, no Facebook, em todas essas mídias aí, que vai ser muito legal te ajudar. Bora, um minuto, vamos lá. Vamos com a dica de hoje, principalmente se você pesta Enem, você tem que saber isso, tá bom? Preparado? Are you ready? Let's go! Bom, é o seguinte, eu quero que vocês hoje lembrem-se da formulinha para calcular. O perímetro da circunferência e a área em um círculo. Sussa na montanha russa, vamos que vamos. Olha só, a circunferência. Tem um centro e um raio, maravilha. Agora, quando a gente fala em círculo, você está falando daquela região interna. Então, exemplo clássico, anelzinho seria a circunferência, a moeda, o círculo, show de Boston. Lembrar que o comprimento da circunferência é 2PR, dois franceses se cumprimentando, 2PR. Muito bem, essa foi boa, professor. Lembrar da área, a área PR ao quadrado, sussa na montanha russa. E, para ver se você entendeu, lançado o desafio. Calcule o perímetro de uma circunferência cujo diâmetro é 10 metros, carrinho por trás, maldade. E qual a área de um círculo com 3 metros de raio? Beijo para você, espero que você se lembre e deixe a resposta aí nos comentários. Bora para o trote. E agora você pode esperar mais um pouquinho que vão vir dicas aí de dois ou mais vídeos para você continuar aqui no canal, tá bom? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando! Tchau, tchau, tchau!